Uai, tá ligada? Oi, tuto pau! Eu sou o Breno, eu tô aqui na internet já faz um tempo já Então nada mais justo do que eu me apresentar, né? Como assim a gente pode construir uma amizade sincera se eu não sei sobre você E você não sabe de mim? Então já deixem nos comentários uma coisa sobre você Vamos começar? Esse sobrenome, Mureru, é porque eu sempre gostei muito de cultura japonesa E aí eu inventei Mureru só por causa do som mesmo E aí eu descobri tempos depois que existe uma loja no Japão que se chama Mureru Minion Eu tenho 26 anos, eu sou de BH, eu nasci no dia 30 de outubro Então o meu signo é escorpião e meu ascendente é em leão Com lua em touro O resto eu não sei de cabeça Inclusive se você quiser me mandar um presente de aniversário Eu não tenho caixa postal Porque atualmente eu tô morando aqui na Polônia Mas eu tô de mudança pra Estônia e eu já morei na Suécia Eu não sei que estranha é essa com países exóticos Mas é pra onde a vida me trouxe, né? Estamos de mudança eu e minha gata Malu Ela veio do Brasil, ela também participa em muitos dos vídeos, tá? E ela fica solta assim mesmo Ela sai e volta Aqui é super de boa A minha história da Malu foi assim, escrita nos livros Estava destinada pra acontecer Porque da primeira vez que eu queria um gato, eu queria um gato fêmea Que fosse carinhoso e peludo E aí o primeiro gato que eu tive foi macho, branco com laranja e com o touba arriscado O gato chupando manga O segundo eu achei que era fêmea também E não foi Eis que aparece a Malu com menos de 30 dias de vida Desnutrida, com sarna O intuito era resgatar e colocar ela para adoção Lógico que eu não aguentei, né? Nessa época eu também tava lendo A Bússola de Ouro Eles têm uma espécie de manifestação física da alma Que é em forma de animais Esse animal se chama Demon Não é demônio, é D-A-E-M-O-N E aí um dos meus personagens preferidos tem uma gata Com cores ou tonais Peluda E aí eu falei assim Nossa, meu sonho Apareceu a Malu Perfeito, né? Ela é assim, especialzinha Eu tenho 1,82m de altura Também tenho 4 tatuagens Níveis de aurora boreal Uma faca na bota Um jackalope Uma lebre mística com chifres de antílope E um feitiço de Harry Potter Como meu nome é muito curto Eu nunca tive apelidos assim na escola E acabou que eu sempre gostei de dar muito apelido pras pessoas Inclusive os famosos, né? Além do apelido de nossa pobre menina rica Cristal Beiçu do Kylie Jenner Também temos Meguinha Cabelo de Fogo Real Betinha Charlito Kika Darcha Cristal Rabudo Cristal Sensato Canceriano O Cristal Pernudo Sem Sal O Kanye do Oeste Drake O Fresco da Batatinha Adelinha Adelaide E Diamante Beiçudo Mamãe Ganso Jolie Cinco coisas que me tiram do sério Porque eu sou muito sistemático Barulhos repetitivos Gente burra Eu não suporto cheiro de cigarro E eu fico até enjoado quando eu sinto cheiro Quissá ficar com alguém que fuma Não Bagunça Maus tratos com animais Já as cinco coisas que me colocam no sério São... Eu poderia falar mais Mas não sei Acho que eu vou me manter nos cinco Será que eu sou tão sistemático assim? Dora apertar a barriga dela E dora um chão Uma louça lavada Aquele pão de sal Ou bolo que acabou de sair do forno Com uma manteiguinhazinha E café Sem açúcar Mas assim Encher o bucho No geral Serve Dirigir cantando Fazer muitas listas Lista do que fazer Lista do que comer Lista sobre listas Eu não sabia muito bem sobre a Kylie Jenner Antes de vir pra Polônia E consequentemente trabalhar no ramo internet Eu falo bastante sozinho E eu também começo com a gata A gente tem um idioma único Eu sou bem otimista Copo meio cheio sempre, meninas Eu sou vegano há dois anos E assim, consequentemente A minha relação com o cuidado de plantas Melhorou bastante Como você pode ver Eu tenho várias plantas espalhadas pela minha casa Manjericão Acabei de plantar A Malu jogou essa planta no chão E ela está sobrevivendo ainda Eu queria levar todas as plantas comigo Eu tenho a memória muito boa Pra manter viva As piadas internas com meus amigos E por falar em amigos Eu sou bem fiel Eu posso fazer de tudo Mexe comigo Mas não mexe com meus amigos Não Não Um sonho louco Consegui gostar de cerveja Porém não me desse Uma confissão Eu queria ter muito um chihuahua Mas meu estilo de vida sem raízes Não me permite ter um chihuahua e a Malu Meu sangue é A negativo Isso só reforça o que eu sempre acreditei Eu sou reptiliano Eu não sou muito de assistir filme Porque eu não tenho paciência Mas tem filmes que são assim Obras primas E eu não me arrependo Se eu tiver que assistir de novo Eles são De repente 30 A Escolha Perfeita Bonequinha de Luxo A Malvada My Fair Lady Que eu não sei o nome em português Shows A Viagem de Tihiro Lilo e Stitch As Panteras O Serviço de Entregas da Kiki Mamma Mia E o Castelo Animado O meu sonho atual É ter uma mini casa sobre rodas Toda sustentávelzinha e minimalista Pra viajar pelo mundo Sem ficar preocupando O que é que eu levo O que é que eu deixo de levar Eu cresci Sendo meio que ensinado A odiar a minha voz Porque Ela não cumpriu os padrões Eu tenho a língua presa É uma voz de viado E acho que uma das coisas Que eu sou mais grato pela internet É Vocês terem me ensinado A me aceitar Me amar Sou muito grato por isso De verdade Se ame Ninguém vai poder te amar mais Do que você mesmo E você mesma E você também Eu mantenho a assiduidade Eu mantenho a assiduidade de 1365 dias seguidos Praticando idiomas no Duolingo Eu faço sempre do inglês pra outra língua Então já fiz todas as lições de sueco Eu realmente consigo entender o que é que as pessoas falam na rua Atualmente eu estudo espanhol e japonês E eu já estudei alto valeriano A língua da calice em Game of Thrones Vietnamita, francês, alemão e italiano Eu aprendi a maioria das músicas dos filmes clássicos de princesa da Disney Em inglês primeiro Mas não é porque eu era a Chacha A filho da Xuxa alfabetizada em inglês não É porque eu tinha vergonha de assistir os filmes da Disney Quando eu era pequeno Aí eu comecei a jogar um jogo que chama Kingdom Hearts Que mistura Final Fantasy e Disney As minhas três músicas favoritas são Little town It's a quiet village Full of little people Waking up to say Bonjour Look at this stuff Gettin' in need How many wonders can one cavern hold Looking around here you think Sure, she's got everything You think I'm a nigger and savage You've been so many places I guess you must be so But still I cannot see If the savage one is me Can you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Eu não assisto filme de terror Nem full Eu sou grisalho real Há muito tempo Desde os 20 anos de idade Eu acho Um dos meus maiores medos É Estar fazendo xixi Ou cocô E alguém abrir a porta do recinto Meu Deus O medo secundário é Que eu sempre tranco Mas ainda assim De alguém ir lá E virar maçaneta Agora o medo primário É eu não fechar a porta E alguém entrar Nossa, eu morro de medo disso Sério Eu jogo o mesmo jogo Há 5 anos É uma mistura assim De Disney Com Candy Crush Eu choro muito fácil Mas não é de tristeza É de coisas boas Por exemplo Um cachorro bonitinho Sendo resgatado Conquistas dos meus amigos E familiares Quando eu tô assistindo um filme E tem um final assim Muito bonito Onde o personagem vai lá E vence finalmente Eu choro Acho que 80% do meu guarda-roupa É só de brechó Eu acho o Jack Chan bonito O meu Pokémon favorito É o Beilith E o meu Digimon favorito É o Patamão Só pra deixar aqui os desenhos animados Que são importantes sim Na minha vida Avatar A Lenda de Yng Sailor Moon Sakura Card Captors Witch Steven Universe Bob Esponja Hamtaro Marsupilami As Aventuras de Jack Chan X-Men Evolution Lilo Eastage Três Espiãs Demais Dragon Ball Z E GT Scooby-Doo Bee and Puppy Cat Baby Luna e Tunis KND A Turma do Bairro Jovens Titãs Hoogrates Thornberries Que Impossível E Hora de Aventura Eu só tomo banho Escutando música E uma música que eu sempre escuto É Belong to You Da Sabrina Claudio Eu comecei meu canal no Youtube Fazendo vídeo mais sobre looks Sobre roupa Aí depois eu fui despedido E aí eu incluí celebridades E um pouco da minha história de vida Então Boa sorte pra você que tá assistindo E esses foram os 50 fatos sobre mim Se a gente tem alguma coisa em comum Me manda uma DM no Instagram Que eu vou adorar saber E aí a gente conversa mais Viu? Espero que nossa amizade Tenha atingido um outro nível agora E se você gostou Deixa um like Se você gostou muito Compartilha Com alguém que você conhece E fala assim Nossa, olha esse menino Acabei de conhecer ele Meu amigo Conheça ele também Se inscreve, viu? Porque eu posto vídeo Toda semana Tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal